O Record Box DJ ficou um software muito rico na parte de efeitos. Nele você vai encontrar vários efeitos que você já conhecia na série de mixers DJM. Também é possível você comprar um Plus Pack e adicionar os efeitos da RMX1000. Já na parte de Sampler você pode tanto adicionar timbres quanto capturar loops. Bom, para ter acesso aos efeitos, logo aqui ao lado esquerdo você vai ter acesso a uma seção muito parecida ao BitFX que você já encontrava nos mixers DJM900 e também no DJM2000. Ok? Então aqui nós temos a opção de escolher qual canal que você vai ativar o efeito. Aqui é o Ligue e Desliga. E aqui nós temos a opção dos parâmetros, de quantos bits você quer atuar, o efeito. E aqui nós temos o Release FX. Para que serve o Release FX? Ele vai desligar o efeito com outro efeito. Por exemplo. Então se vocês repararem, repararam? Então eu desliguei o efeito com o Backspin. E aqui nós temos a opção de Vinyl Break, Echo. Ok? Então aqui abaixo nós temos a opção de você usar o efeito de uma maneira single mode, por exemplo. Em vez de você utilizar três efeitos, você tem a opção de utilizar um efeito só com um parâmetro e com um filtro. Por exemplo, eu tenho um swing aqui de low cut e aqui eu tenho... Então eu tenho esses parâmetros a mais num único efeito. Lembrando que eu posso também desabilitá-lo com o Release FX. Então eu tenho duas opções de efeito aqui nessa parte FX. Aqui eu tenho aquela opção Color Sound FX, que é aquela mesma que vocês já encontravam no DJM 800, no 900, certo? Então aqui eu tenho uma opção de filtro, né? Estou no canal 1. Então eu preciso acioná-lo, né? Então nessa opção eu vou utilizar o mesmo efeito para os quatro decks, caso eu esteja utilizando quatro decks. Já na segunda opção eu posso escolher um efeito diferente para cada deck que eu quiser, certo? Eu posso jogar um Noise num deck, eu posso jogar um filtro no outro e o Jet no outro e assim vai. Já nessa primeira opção eu jogo o mesmo efeito para todos os quatro decks, ok? Para ter acesso ao Sampler, basta eu clicar aqui do lado do Color FX, ele vai me dar acesso ao Sampler. Aí basta eu jogar o timbre que for de minha preferência. Aqui você tem a opção de editar o Sampler, se você quer tocar o One Shot, se você quer tocar como Loop. Já nessa terceira opção, o Sampler vai tocar conforme você clica no botão, né? Então você tem todas essas opções de utilização do Sampler. Lembrando que nós temos até quatro bancos, né? Então nós temos todas essas opções de quantidade de loops, efeitos e timbres que for de sua conveniência.